Boa noite pessoal, tudo bem? Estou aqui, recebi a minha caçadora leve do Cleverson, CO2 Brasil muito orgulho vou fazer o unboxing dela e vamos mostrar para vocês, ok? Caixa, uma excelente caixa caixa de um compensado fininho com boa proteção totalmente fechada está aqui, lacrada vocês desculpem, não tem um tripé alguma coisa assim para apoiar a cama colocar mas vamos ver pegar a faquinha aqui cortar essa fita muito bem embalada material de excelente qualidade olha para vocês, é uma caixa boa, muito boa excelente qualidade bem protegida nota fiscal carabina de ar comprimido PCP 5.5 caçadora leve muito bom mais um manual um manual do usuário bem simples, suscita tranquilo opa olha o que que veio Cleverson muito bom, obrigado que era muito legal já tinha camisa quando eu comprei a caçadora mais eu já tinha ganho a camiseta agora eu ganhei o boné muito bom muito bom colocar aqui esse calorão aqui do Mato Grosso isso ajuda bem aí bom, vamos lá gente veio aqui a chave Allen para os apertos um anelzinho que provavelmente para colocar na para colocar na no cano já disse que eu estou fazendo a troca de cano o cano que eu comprei foi 5.5 e eu estou fazendo a troca do cano olha para vocês ver a embalagem o Cleverson sensacional viu Cleverson show 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 rapaz meu Deus que coisa linda que coisa linda que coisa linda ó Cleverson parabéns ó muito bom muito bom muito bom muito bom gostei demais muito bom muito bom ah sim eu havia comprado com o Cleverson mais um cilindro vai ter dois cilindros porque um cilindro só é muito pouco e esse cilindro é o cilindro de nove milímetros muito bom duzentos bar duzentos bar duzentos bar a que veio na a que veio na caçadora é de 5.5 também carregado duzentos bar e mais o o cano opa esse é o cano de nove milímetros esse é o cano de nove milímetros muito bom rapaz de Deus esse cano aqui é de dezenove de dezenove dezenove polegadas esse cano eu comprei foi um cano que eu comprei na mão do do nosso amigo Tirone muito bom agora está aqui ó nove milímetros loucura 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 tem mais assim o briche martelo o nove milímetros cara muito bom Clércio está aqui satisfeito viu ó vou experimentar e quando eu experimentar aí eu posso mais obrigado gente uma boa noite 12 milímetros bastante muito 30min emot� ó desta